Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de WordPress, só que com adaptação para LGPD. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E, Ramiro, dessa vez vamos continuar o assunto consentimento, só que agora num nível muito maior, né, Ramiro? É, porque na realidade, assim, a maioria dos sites hoje precisam mais do consentimento da política de privacidade, né? E tem gente que está pensando, ah, mas eu não coleto dados. Eu preciso de política de privacidade. Será que você não coleta dados? Você não usa o Google Analytics? O Google Analytics coleta dados. O Pixel do Facebook coleta dados. Então, assim, tenha certeza que você não coleta dados, né? Tanto que a política de cookies, porque essas ferramentas utilizam cookies e privacidade, tá? Verdade. Só que tem gente que vai mais além, né? Muita gente tem loja, principalmente Guanabara. O pessoal coleta e-mail para mandar para a publicidade, né? Lançamento, desconto. E, inclusive, tem gente que coleta, por exemplo, o WhatsApp para mandar também publicidade pelo WhatsApp. Verdade. Vamos mostrar isso na prática? Eu queria que você entrasse numa aba anônima, na americanas.com. Show. Vamos nessa. Vamos para o computador. Eu já falei para você sobre a nossa plataforma do Curso em Vídeo, né? Você pode fazer tudo aqui no YouTube ou fazer diretamente na plataforma, com o direito de fazer uma prova e adquirir créditos para emitir seu certificado. Pois saiba que o Curso em Vídeo também tem um plano de apoiadores. E se tornando um apoiador, se tornando uma apoiadora, você pode ganhar pelo menos um certificado por mês. E, além do mais, ter acesso a muito conteúdo exclusivo. E eu vou te mostrar rapidinho como fazer isso. Então, olha só. É só você acessar o site. Eu vou abrir o meu navegador e acessar o site cursoemvídeo.com. Acessando o site, na parte inicial, aqui em cima, tem o link Seja um Apoiador. Acessando essa página, você vai ver todas as informações necessárias, assistir vídeo, ver todos os benefícios, assinantes mensais e anuais, todos os benefícios que você vai conseguir. E, uma vez logado, você tem acesso a essa área aqui, meu painel, onde você tem compra de certificados, você tem os certificados que você já pode tirar, os certificados que você já tirou. Você pode ver aqui mais informações sobre a sua assinatura, ver cursos exclusivos. Olha só. Você tem recados para os apoiadores, tem bastidores do curso em vídeo, tem cursos adiantados. Inclusive, esse curso tem aulas adiantadas. Vai aparecer aqui, aqui no momento em que eu estou gravando. Ainda não tem, mas vai ter lá na área VIP. Tem curso de algoritmo exclusivo, módulos adiantados de outros cursos. Enfim, muita coisa disponível para você. Então, não perca tempo. Esse curso que você está assistindo, inclusive, que é o de LGPD, já tem aulas mais adiantadas para quem é apoiador. E se, por acaso, esse curso aqui já terminou, não tem problema. Você pode acessar a sua área de apoiadores, porque, com certeza, tem muito curso adiantado para você e conteúdo exclusivo para quem nos apoia. Então, já estou aqui numa aba anônima e vou acessar americanas.com.br. Eu vou fazer o mesmo aqui para te acompanhar. Não estamos sendo patrocinados pela Americana. Quem me dera, Americana, patrocina a nós. Aí você tem aí, faça seu login ou cadastra-se lá no topo. Sim, tá. Então, cliente novo. Cadê, cadê? Onde está? Lá no topo, lá na... Aqui, faça seu login ou cadastra-se. Ok. Aí, cliente novo. Cliente novo, cadastrar. Isso. Aí vai aparecer uma fichinha. Se você descer lá embaixo, logo acima do botão, você tem aí, ó. Receber notificação por WhatsApp. Ah. E desejo receber ofertas por e-mail. É isso que a gente vai fazer. A gente vai aprender a gerar isso com sentimento aí, tá? Então, é só para você entender. Quando você... Que, no caso, a Americana está pedindo isso, provavelmente, porque ela usa o e-mail para te mandar oferta. Dê mais. Receber oferta por e-mail, né? E, inclusive, ela está te pedindo também que você aceite receber notificação por WhatsApp, tá? É, a LGPD, ela prevê que, se você vai mandar e-mail, você tem que ter esse checkzinho, né? E não tem nada a ver com a política de privacidade que está lá embaixo. Ao continuar com o acesso, você concorda com a nossa política de privacidade lá embaixo, tá vendo? Entendi. Saquei. Então, não tem nada a ver. Esse é outro consentimento. Então, pode fechar aí. Agora, eu vou te perguntar, Guanabara, como é que a gente faz esse consentimento? Não faço ideia. Existe um plugin para isso? Cara, olha só. Você tem que entender o seguinte. Ali é um cadastro de usuário. O WordPress, ele tem a parte de usuário, o perfil de usuário. Sim, sim. Então, ou eu vou atrás de um plugin para adicionar esse recurso no perfil de usuário, mas não é tão simples. Eu tenho que adicionar isso no perfil de usuário a nível de banco de dados, mas eu tenho que adicionar isso também na página de registro de usuário, se for só o WordPress. Se for o WooCommerce, eu tenho que adicionar isso na página de registro de usuário, na parte de checkout e na parte do My Accounts. Verdade. E aí, se eu procurar aqui pelo WordPress, se eu procurar, por exemplo, aqui, eu vou encontrar um monte, tá? Uns completos, uns que só fazem um pedaço dessa história toda. Se você procurar aí por Use Profile Builder, você vai achar vários plugins. Entendi. Só que vai fazer só para o WordPress. Aí você vai ter que procurar alguma coisa como Custom User Registration Fields for WooCommerce, que é pago. WooCommerce, raramente você vai achar isso gratuito. Então, como são muitos plugins, uns são completos, outros não, e os que são completos, eles ainda têm um problema, porque para fazer isso, a gente quer botar um campo. Para fazer isso, ele vai adicionar toda uma interface dentro do teu PHP My Admin, que vai criar um piso. Cada plugin, a gente já sabe. Usa mais memória, usa mais CPU. Então, o que eu pensei? Assim, existem os hooks prontos para que a gente utilize para fazer isso. O WordPress, ele trabalha com os hooks, actions e filtros que permitem que a gente adicione o código e manipule isso. Sim, show. Então, eu pensei em gerar um código para a gente poder ensinar a fazer isso. Entendi. E você colocar o seu campo. Saquei. Então, basicamente, já até sei, eu vou te falar aqui, vamos ler para o computador. Já sabe? Eu já sei, sempre faz isso. Acessa ramirolobo.com. Sempre que você vai dar código para as pessoas, está aqui, ramirolobo.com. Aí, a gente vem aqui embaixo e escolhe aqui o seu GitHub. Não, não, não. Não, faz isso, não. Mas não está aqui no GitHub. Não, porque se eu botar no GitHub, às vezes você quer botar um campo. A americana não botou dois consentimentos? Sim. Às vezes você precisa coletar o WhatsApp, aí é um outro campo. Aí, eu vou fazer um código que você vai ter que ficar alterando isso. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu criei um construtor. Olha, que legal. Vamos lá em ferramentas. Caraca, mano. O Ramiro é demais, mano. Ferramentas. Aí, tem aí. Gerador de campos extras para perfil de usuário do WordPress. Você está de brincadeira. Pô, maneiríssimo. Nessa aula de hoje, Guanabara, eu vou te ensinar a usar o gerador. Ainda vamos ter outras duas aulas, porque esse gerador, ele pode gerar um código para quem está usando o WordPress, com a página de registro WordPress, e para quem está usando o Commerce. Porque quando eu uso o Commerce, eu preciso usar mais três hooks para colocar isso no checkout, mais três hooks. Um para montar o formulário, um para fazer a validação e um para salvar no banco. Entendi. Outro para o My Account, monta três hooks também. Um para montar o formulário, outro para validação, outro para salvar, e um para a página de registro. Saquei. São mais três hooks. Então, é diferente, são coisas diferentes, mas o gerador, ele faz os dois. Maneiro. Hoje, a gente vai aprender a usar o gerador, porque ele não serve só para o GPD. Você pode adicionar outros campos que você deseja, tá? Caraca, muito maneiro. Muito maneiro. Então, a gente não vai meter a mão em programação. A gente vai ver o código, mas não vai precisar. Você vai configurar aqui e ele vai gerar o código para você. Para a gente deixar bem claro, o cara vai fazer assim, pronto, acabou. Tem programação, já era, não quero saber mais. Não, relaxa, você vai conseguir. Vai conseguir, com certeza. Show. Então, o que está escrito aqui? Que é uma ferramenta gratuita para adicionar campos extras, que é o que a gente vai fazer, ao perfil do usuário do WordPress, páginas de registro de usuário, checkout, no caso do commerce, e My Account. Caraca, muito maneiro. Muito maneiro. E, ó, talvez você não esteja acreditando, você que está assistindo, eu não tinha visto essa ferramenta. O Ramiro deixa para surpresa para mim, né, que eu gosto mesmo de ver esse tipo de coisa. Está perdido. Eu gosto de ver essas paradas que o Ramiro cria, assim, tipo, não da noite para o dia, né, mas como um passe de mágica, fica maneiro. Então, beleza. Está aqui, ó, eu tenho uma área de configurações. Na configuração, a gente tem duas saídas, se você clicar aí para selecionar. Ou você vai gerar isso em um formato que você vai usar no arquivo Functions PHP, lá do teu tema ativo, ou você vai gerar isso em formato de plugin. Caraca, maneiro. Tá? Na realidade, o código é o mesmo, o que muda é só o cabeçalho, porque o código que vai ser gerado, ele está feito em formato de objeto. Sim. Eu consigo aproveitar para os dois, tá? Legal. Só que muitas vezes, qual é a vantagem de um, qual é a vantagem do outro? O Functions PHP já existe, eu edito e colo o código e salgo. O plugin, eu tenho que criar uma pasta dentro, centro de uma pasta plugin, tenho que criar um arquivo, tenho que colar o código e tenho que ativar. Mas qual é a vantagem? Quando eu boto dentro do Functions PHP, eu estou colocando dentro do tema que eu estou utilizando. Se amanhã eu mudar o tema, eu vou ter que copiar para o Functions PHP do outro tema. Sim. Se por acaso o tema for atualizado, não tem nada a ver porque... Tente uso o filho, né? Se você estiver usando o tema pai, aí, meu filho, aí tu está ferrado. Desculpa. A gente já deu a dica. Usa a parte de plugin. A gente já deu a dica de usar o tema filho, pelo amor de Deus. Se estiver usando o tema pai, não use o Functions PHP que toda vez que você atualiza, você vai perder. Aí você vai criar no formato de plugin. Saquei. Tá? É a tua única saída para não perder o código. Se você... Nesse curso, a gente consegue mostrar os dois? Não precisa ser tudo numa mesma aula. A gente vai mostrar. A gente vai mostrar os dois. Show de bola. Hoje a gente vai aprender a configurar, na próxima aula a gente vai aplicar. Aí a gente vai aplicar das duas formas. Beleza. Show. Tá? Aí eu quero um prefixo. O que é esse prefixo? Eu tenho que criar... Estou até homenageando o Miro aí. Você que é das antigas, você talvez saiba o que é o Miro. Eu criei um prefixo padrão aí, que a gente possa usar. Inclusive, aí eu coloquei o Miro e coloquei aí o PB de User Profile Builder, que é o nome que eu dei, que é o nome que eu dei internamente da ferramenta. Show. Esse prefixo você pode mudar. O que é isso? Eu vou ter que criar uma classe de objetos e ela vai ter que ter um nome. E eu vou ter que criar campos no banco de dados e eu tenho que botar um prefixo para que eu não repita. Vai que eu coloque o WhatsApp e outro plugin já usa o WhatsApp. Já usa o nome WhatsApp. Eu tenho que ter um prefixo único para que eu não gere incompatibilidade. Então, eu estou sugerindo esse prefixo. Se você tiver uma ideia melhor, você pode colocar aí, por exemplo, curso em vídeo. Pode colocar. CV, eu recomendo deixar underline e mais alguma coisa. Você pode colocar aí. Se quiser seguir o nome lá, gerador de campos extras, para perfil, botar só a sigla. Mas você tem que ter um prefixo com um nome que seja único. E cuidado para não botar um nome muito grande. Isso. E depois, o nome dos campos, ele vai complementar. Ele vai botar o perfil, mas o nome do campo. Isso aí. WhatsApp, esse prefixo, mais outro nome. Ok? Eu vou deixar a homenagem aqui. Está mais do que garantido. Então, beleza. Aí ele está perguntando aqui o formulário de registro de usuário. Qual é o que você usa? Você está utilizando o WordPress, o formulário de registro do WordPress, ou você está usando o e-commerce? Entendi. Então, marco um ou marco outro ou posso marcar os dois? Pode marcar os dois. Ele vai gerar dois códigos. Pode marcar os dois. Marca os dois por enquanto. Show. A gente não vai aplicar hoje. Depois a gente vai escolher que a gente vai fazer um para o WordPress e um para o e-commerce. Então, a gente vai ter mais duas aulas sobre isso. Show. Aí eu tenho aqui, no caso do e-commerce, ele tem mais uma opção. Apenas ao criar o usuário. O que é isso, Guarabá? Você imagina ali como a Americana estava pedindo o consentimento para enviar o e-mail. Aí eu sou um usuário que eu resolvi me cadastrar antes de comprar. Quando eu me cadastrei, eu já dei o consentimento. Se eu não marcar essa opção, quando eu for comprar, ele vai pedir o consentimento de novo. Aí vai ter uma hora que eu vou acabar desistindo. E o cara está toda hora me perguntando se você quer me mandar e-mail. Então, se você marcar essa opção, ele só vai pedir uma vez. Só na primeira vez. Saquei. Ou na página de registro, se eu me registrar antes de comprar, ou na primeira compra. Depois ele não pede mais, porque senão ele vai ficar toda hora. Tu quer receber publicidade? Vai ter uma hora que eu quero não. Entendi. Então, eu aconselho. Se for para o consentimento da publicidade, basta uma vez. Então, marca apenas ao criar o usuário. Ou seja, quando é que você cria o usuário? Quando é a primeira vez. Show. Mas legal que você deixou a opção do cara querer ou não. Show. Exatamente. Você que está aqui fazendo o nosso curso de adaptação de sites do WordPress, a nova lei geral de proteção de dados, provavelmente está aprendendo a desenvolver sites, está começando a entrar na vida profissional e está precisando de uma máquina para poder, seja, estudar, complementar os seus trabalhos acadêmicos, fazer os seus sites usando o WordPress e utilizando ferramentas que até exigem um pouquinho mais de processamento e também quer aproveitar o seu final de semana para dar aquela jogadinha caprichada com uma máquina com uma placa de vídeo GeForce. Pois a solução está aqui. O notebook Asus VivoBook 15 polegadas vem equipado com processador Intel Core 7 de 11ª geração. E você sabe que a 11ª geração é rápida pra caramba. Vem com uma placa de vídeo dedicada, uma GeForce MX 330 que vai rodar os seus jogos com uma performance muito satisfatória e vai fazer o seu notebook, que é um notebook de trabalho, de estudo, virar um verdadeiro videogame. Então não perca tempo, acessa aqui vivobook.com.br, conheça essa maravilha dessa máquina e com certeza ela vai te ajudar pra caramba no seu trabalho e na sua diversão. Aí nós temos aqui os campos, tipo do campo, aqueles campos de HTML, quem não fez o curso do Guanabara. Então você tem o teste, o teste área, o select, o checkout e o radio. Basicamente, o texto é como se pedisse só o nome da pessoa, é um texto, nome, endereço, telefone. O texto área é na hora que você digita um e-mail, que são várias linhas. O select é tipo isso aqui, o select é tipo isso, isso aqui, você clicou, ele desce. Exatamente. Checkbox é esse quadradinho aqui. Exatamente. E o botão de rádio é aquele redondinho que você só pode marcar uma. Só que se você mudar aí, por exemplo, o teste área, não acontece nada. Mas se você mudar pra select, ele vai abrir mais opções. Legal. Porque select tem várias opções. Porque eu preciso colocar as opções do select e ele está explicando aqui embaixo. Que você vai ter que colocar a opção que é do value, do valor e do rótulo. Saquei. Então a gente está tirando dois exemplos. Eu posso botar aqui, primeira opção sem acento, porque isso vai para o banco de dados. Dois pontos, o que vai ser apresentado para o usuário. Porque aí é o rótulo. Ou você pode colocar número. Zero, um, dois, três, dois pontos à descrição. Saquei. Ok? Que é o padrão que a gente utiliza hoje no select. A mesma coisa, se você marcar aí o radio, ele também vai te dar. O checkbox também fica normal. Para o radio, ele também te dá. Vai ter as opções também. Saquei. Já se for o checkbox, ele vai te pedir uma descrição. Ah, A legenda é o que fica em cima. É o rótulo que fica em cima. A descrição é o que vem logo depois do checkbox. Entendi, que vem depois da bolinha. É, aqui o checkbox está escrito aqui, o commerce, é essa descrição aqui. Da bolinha lá, do quadradinho. Em cima aqui, o formulário de registro de usuários seria a legenda. Esse aqui. E do lado seria a descrição. Saquei. Tá? Aí, Guanabara, só para você entender, você pode colocar mais campos ali. Tem o maisinho e tem a lixeira. Aqui. Se você clicar, aí você observou, tem gente que vai reclamar disso. Ah, o... O 2 veio para cima. Aham. Para que serve esse 1 e 2, gente? Isso é só uma referência para quando você tentar gerar o formulário que tiver um erro, eu vou te falar em qual linha está o erro. Está na linha 2, está na linha 1. Isso é o JavaScript, eu não vou corrigir esse JavaScript. Isso daí não vai mudar a tua vida. Eu não vou me preocupar em refazer essa numeração. Muito bom. Se você clicar em gerar código, você vai ver que vai gerar vários erros. Porque a gente não preencheu nada. Tá? Clica aí em gerar. Está vendo? E ele está te dizendo em qual linha que está o erro. Qual linha que ele encontrou o erro. Que é exatamente aquele número lá. Está ótimo. E aí, quando ele retorna, quando você manda gerar, ele vem organizado. Mas se eu começar a botar mais, o terceiro pode ir para cima, pode ir para o meio. Não estou preocupado com isso. Você sobrevive. Você que está assistindo sobrevive. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar rapidamente, vamos colocar três opções. Vamos. Então, coloca a primeira aí. Vamos escrever aí texto, tipo teste. Aí, vamos colocar o nome do campo. WhatsApp, pode colocar tudo minúsculo. O nome do campo, gente, É que vai ficar Miro, PB, WhatsApp. Underline, WhatsApp. Ele vai colocar o underline. Show. Se você, preste atenção na mensagem de erro, não está descrito aí. Mas nome de campo é letra, número e underline. Sim. Não pode ter espaço, não pode ter acentuação, não pode ter outro. Aqui, nome de campo é só letra e número, letra minúscula e número, só. É isso aí. Esse campo é obrigatório? Eu quero que seja obrigado ao usuário, a... A dizer o número do telefone? É, não... Vamos deixar obrigatório por enquanto, tá? Show. Vamos. E aí, na legenda, você vai escrever um rótulozinho bonitinho, WhatsApp bonitinho. Eu vou botar aqui, seu número, que é pó de assento, de WhatsApp. Tá, que ele vai ficar em cima, tá? Aquele rótulozinho em cima. Então, vamos colocar os dois próximos, vamos colocar de consentimento. Já que eu estou pedindo WhatsApp, o e-mail, eu não preciso colocar, porque o e-mail já é pedido. Show. No registro do WordPress e do e-mail, não preciso pedir e-mail mais, tá? Tranquilo. Então, vamos colocar um checkbox aí, aí vamos dar um nome aí, vamos colocar consentimento e-mail, consentimento underline e-mail, ou abvia consentimento. Pode botar... Aceite e-mail. Aceite underline e-mail. Não pode nenhum outro símbolo, não pode acento, não pode letra maiúscula, são letras minúsculas, número e underline, vou falar de novo. Tá, aí a gente vai colocar aí no rótulo, aceite, pode botar aceite e-mail direitinho, e na descrição, depois a gente pode corrigir isso no código, se a gente não quiser esse rótulo, pode ser que a gente não queira, tá? Tá bom. Na descrição, você vai colocar lá, desejo receber notificações por e-mail, ou desejo receber ofertas por e-mail. Vou botar troca de ofertas, show. Aí vamos fazer o próximo. Que seria o aceite WhatsApp. Isso, é check também, tá? Aham, já botei lá. Tá aqui, marquei checkbox, aí vou botar aqui, aceite o WhatsApp. É, vamos botar desejo receber notificações por WhatsApp, por exemplo. Aí vem uma questão antes da gente gerar o código, que a gente tem que prestar muita atenção. Da forma que tá ali, que você tá, esses dois checkboxes, você tá dizendo que são obrigatórios. Uhum. O que que é um checkbox no HTML? Ou é um quando você preenche, ou é vazio quando você não preenche. Então vazio, ele significa dizer que você não preencheu, aí ele vai te forçar a ser obrigatório. Sim. E não pode, aí você tem uma escolha, né? Ou você deixa que o cliente escolha se ele quer ou não receber, aí não pode ser obrigatório, você tem que desmarcar, ou você pode se desmarcar, não, o meu cliente pra se cadastrar no meu site, ele tem que aceitar. Entendi. Aí você vai marcar o obrigatório. Vai forçar a barra. No nosso caso, a gente não vai forçar, que ele pode, eu posso querer vender pra ele, se formar loja, mas ele não quer receber oferta. Show. E eu vou te dar um conselho pessoal, não sei lei ou não li lei, eu acho melhor você deixar, sempre que for eu aceito ou não, deixe opcional. Porque se você forçar o usuário a fazer certas coisas, você pode ser prejudicado por conta da lei, né? Exatamente. Na lei geral de proteção de dados. Então, abre teu olho aí. Show. Tá. Aí já tem um botãozão aí, gerar código, né? Se não tiver nada errado, se o negócio funcionar mesmo... Aí, ó, já foi. Caraca, maneiro. Aí você vai ter... Aqui, Guanabara, você vai ter aí... A gente marcou o Converse, né? Por isso que tem tanta chamada. Sim. Cada action, cada filter desse é pra fazer uma coisa, tá? A gente vai aplicar o código na próxima aula e a gente vai explicar direitinho o que que faz, tá? Cara, muito show. Mas tudo aí, todos os campos, se você procurar aí pro WhatsApp, você vai achar o campo em vários lugares, né? Que tá criando aquela referência do WhatsApp tanto pra mensagem de erro, quanto pro banco de dados, quanto pro formulário. Cara, muito show. E tá tudo encapsuladinho, tá bonitinho. Você não vai copiar esse código que tá aí, porque ele tá todo formato traduzinho. Você vai copiar no botão copiar que ele vai tirar esse formato. Aqui, ó, copiar. E tem as instruções logo em cima, olha só. Você marcou pra usar o Functions PHP. Tem a instrução pro Functions PHP. Vai lá embaixo que muda pra plugin. Ah, dá pra mudar? Muda. Muda pra plugin e gera de novo. Ah, que maneiro. O formulário veio junto. O formulário veio junto. O formulário. Gera de novo. Gerar código. Já foi. Aí você tá vendo que as instruções pro plugin são diferentes. Você tem mais passos. Saquei. Né? Você vai ter que criar essa pasta. Tá aí o caminho pra criar a pasta. Depois você vai ter que criar um arquivo dentro dessa pasta, copiar o conteúdo, salvar e ativar o plugin. Show. Tá? Show. Pra poder funcionar. Agora, Guanabara, eu queria que você copiasse esse código e colasse num bloco de notas. De plugin ou de... Tanto faz. Pode ser isso aí. Então, beleza. Copiei. E cola num bloco de notas. Eu vou botar no Visual Studio Code. Pode ser. Então, ó. Tá aqui no Visual Studio Code. Vou criar um novo arquivo. E está lá. Tá. Aí eu quero que você volte lá na página. Está todo o código aí. Vai até o final. Só pra ver se está todo o código aí. Tá. Agora eu quero que você vá lá na página. Volte lá na página. Aqui. Isso. E eu quero que você dê um atualizar lá em cima pra poder zerar esse formulário. Ah, sim. Mas eu não quero recarregar. Eu quero zerar. Não precisa ser. É só dar um enter lá em cima. Ah, tá, tá. Então, peraí. Tá lá. Você imagina o seguinte. Você configurou 10 campos, configurou tudo, não sei o que. Aplicou, mostrou pro cliente. Eu vou dar só uma coisinha. Muda só aquela palavra ali. Tu tem um código gigante pra mexer. Não precisa. Aí você quer gerar de novo. Vai ter que cadastrar todos os nomes igualzinho. Aham. Você não vai fazer nada disso. Você vai lá no seu código no final. Tem um comentário no final do código. Tu já sacou, né? Eu já vi importar ali. Lá no final, você vai pegar um código. Só não vai levar... Eu vou até depois alterar pra permitir levar. Só não vai levar as tags de comentário. Aham. Que ele tá serializado aí. Você vai pegar dentro das tags, né? As chaves. Eu vou pegar o quê? Isso aqui? Essa linha aqui? Você vai pegar tudo que tá abaixo da primeira tag de comentário. Dados para importação não vai. Vai pegar ali onde tem a chave, né? Não, eu não tô entendendo. Eu vou selecionar esse código. Lá no final do código. No final, não. No final do código. No final do código tem um comentário. Dados para importação. Dados para importação. Copie sem as tags de comentário. Ah, entendi. Então eu pego isso daqui. A partir da primeira chave e o fechamento dela. Show. Caraca, maneiro. Aí você copia esse dado. Só dei Ctrl C aqui, ó. Isso aqui, ó. Dados para importação. Selecionei só essa linha aqui, ó. Marquei do início ao fim dela. Dei Ctrl C. Aí eu posso vir aqui em importar. Cola. Ah, tá. Ah, tem uma caixa aqui. Calma aí. Tem uma caixa. É que eu não tinha visto. Tá aqui. Ctrl V. Já jogou tudo aqui. Importar. Maneiro. Caraca, rameiro. Muito show. Tá aí o código. Muito show. Tá, então você não perde. Lógico, se você resolver apagar esse comentário que tá no final do código, aí você não tem como fazer isso, tá? Você pode apagar. É só um comentário. Tá, eu quero apagar. Eu não quero esse comentário no meu código. Você apaga. Mas você não vai poder recuperar. Caraca, muito show. Se você for no formulário, tá tudo lá do jeito que você preencheu, lá embaixo. Vem aqui. Olha lá. Tá tudo... Nossa, muito show. Se você escolheu o plugin, se você escolheu o Function PHP... Então, na realidade, o que eu queria te mostrar nessa aula é isso. Ali já tá todo o código que a gente vai precisar pra gerar o que eu te falei, tanto pra WordPress quanto pra Ucommerce. Só que aí a gente vai aplicar esse código. E eu quero explicar um pouquinho o código, porque às vezes você quer mudar as mensagens de erro que eu coloquei. Você quer colocar as suas. E aí a gente vai deixar isso pra uma próxima aula, que a gente vai fazer uma pra WordPress e vai fazer uma pra Ucommerce e você vai aprender o código. Muito show. A galera espertona aí já vai sair usando, eu tenho certeza, e já vai conseguir, vai entender o resultado. Cara, muito show. É isso. Acho que vai ajudar bastante, né? Com certeza, com certeza. Até eu vou usar muito. Às vezes eu tenho que fazer isso aqui. Isso aí. Você vai fazer sem pensar. Você resolveu o seu problema e resolveu compartilhar a solução. Muito bom. É isso aí, galera. Aí na próxima aula... Agora, tem gente que já tá... Já tô ouvindo chorar, mingar. Caraca, eu vou ter que esperar a próxima aula na semana que vem. Não, cara. Vira um aluno apoiador lá no SimVide. Essa aula já tá lá, publicado. A próxima aula já tá lá, com certeza. Tá, não tem... Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda a gente a te ajudar, né? Com certeza vai ser muito útil. E outra coisa, Guanabara. Agora, eu coloquei ali uma homenagem ao Miro, que essa não é a única ferramenta que eu tô fazendo, não, tá? E se você não sabia que essa ferramenta já estava lá no site, é porque você não tá me seguindo no Instagram. Isso aí. E se você quer saber das outras ferramentas que não vão ser pra esse curso, outros geradores que eu tô pensando em construir pra colocar lá também, você tem que me seguir no Instagram. Deixa de ser bobo. Segue lá pra que você fique sabendo das novidades. E consiga usufruir das ferramentas. Consiga usar. Isso aí. Cara, Ramiro, não tenho palavras pra agradecer. Eu sei que todo mundo vai agradecendo os comentários aqui pela ferramenta que você criou. E eu estou agradecendo também publicamente. Eu fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece. Eu que fico muito feliz de ajudar, sabe, Guanabara? Muito chão. Eu não sei, a ideia foi, eu comecei a ver vários plugins, aí eu comecei a ver que ia ter um plugin pra uma necessidade, outro pra outra. A gente já, a gente às vezes se preocupa um pouco de usar um monte de plugin e o plugin ele traz uma interface pra dentro dele pra gerar isso daqui, né? Aqui não, a gente tá fazendo só o recurso. A interface tá aqui. Você pegou todo o conteúdo, levou. E outra coisa, de quem é esse plugin, esse plugin que você tá gerando aqui? Esse plugin é seu, você pode botar o seu nome. Tá tudo aqui, tá em GPL2. Você pode trocar seu nome, colocar o nome que você quiser. Gerou o código aqui, levou, pode colocar pro seu cliente, pode fazer o que você quiser com isso. Não fique preocupado, não tô preocupado com direito autoral. Não tem direito autoral aqui. Isso aqui são códigos que o WordPress permite que a gente faça. E eu tô querendo só te ajudar a seguir nesse caminho aí e conseguir deixar o teu site bacana, redondo aí em relação ao LGPD. Mas eu vou te dar uma dica, se você vai pegar esse plugin todo que foi criado e vai botar seu nome, bote, mas coloca, baseado no código original do Ramiro. Ele não tá pedindo isso, mas eu estou te pedindo uma questão de ética e comportamento legal da comunidade de software livre. Beleza? Ramiro, muito obrigado, cara. É uma ferramenta muito maneira que você criou pra galera. Valeu, então, galera. A gente se vê na próxima aula e a gente vai aplicar esse resultado aí, tanto pra WordPress e depois pra WordPress. Show de bola. Então, encontro marcado. Na próxima semana, nós vamos colocar em prática tudo isso que a gente viu aqui nesse gerador maravilhoso que o Ramiro criou pra gente. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Grande abraço.